Pratilencos braquiuros. O nematóide tem tirado o sossego dos produtores em Goiás e em Mato Grosso. E você vai conhecer o manejo e o que pode ser feito para controlar a praga. O assunto vem sendo discutido em reuniões e palestras. Estudiosos estão de olho no prejuízo que a praga traz para o produtor, especialmente na lavoura de soja. O nematologista da Unesp, Dr. Jaime Maia, explica o que e quem é o Pratilencos. O Pratilencos braquiuros é um nematóide que está se tornando uma praga chave, porque ele é um nematóide migrador. Ele entra na raiz e vai fazendo galerias, deixando os ovos na trajetória. Se aquela radicelinha onde ele estava morrer, ele miga para o solo. Por isso que o Pratilencos braquiuros está se tornando uma praga dominante, pela sua habilidade de migrar. Para trazer ainda mais preocupação para o agricultor, as variedades e raças podem ser variadas. Nós temos cinco espécies de nematóide que atacam a soja. Melodógia avânica, melodógia incócrita, rotilegros aniformes, pratoilegros braquiuros e a terra da glicínse. Aqui no Goiás, no Mato Grosso, no Brasil Central, no Brasil todo, ocorrem esses cinco espécies. Só essas. Em outros países do mundo aí tem mais de dez. Isso é uma bênção para nós, que nós temos menos pragas diferentes, melhor para manejá-las. Então, agora, não é necessariamente que tenha todos no meio fazenda, às vezes um solo numa fazenda domina. E o Pratilencos braquiuros está sendo a principal delas. O segredo é conviver com a praga. E dentro dos manejos recomendados está a utilização do milho Gênesis 2005, um híbrido da Gênesis Sementes, que tem a capacidade de reduzir a população de nematóides, já que a planta não é hospedeira. A diferença é sentida na colheita da soja. O Jatai Rural buscou informações sobre os problemas e soluções, junto a produtores em Goiás e Mato Grosso. Nós vimos falar que ele era um pouco resistente ao Pratilenco, e nossa área tem muita infestação de Pratilenca, e nós plantou para ver se reduzia. E nós foi ver o resultado, seriamente, foi quando plantou a soja e colheu, que colheu cinco sacas a mais. Na verdade, a gente percebe mais a questão de nematóides no milho, no soja, aliás. Então, fomos bem agora, com a soja agora, e produziu bem, foi bem. Com certeza foi a questão do manejo do 2005. A gente plantou mais uma safra com ele, com os produtos da Gênesis. Em Mato Grosso, conversamos também com proprietários de revenda, que acompanham o dia a dia de muitos produtores. As conclusões até aqui são animadoras. Estamos trabalhando com a Gênesis há quatro anos, e temos tido os resultados satisfatórios em relação à produtividade do material, entre eles o 2005, com um bom potencial de redução de Pratilencos, e que dentro desses anos ainda tem mostrado para nós, além disso, dessa vantagem, mostraram uma alta performance de produtividade nas áreas onde foi colocado, tanto no milho, quanto depois nas lavouras de soja. A gente está muito satisfeito com os milhos da Gênesis, principalmente não só demandando a colheita do milho em si só. Quando a gente planta os milhos da Gênesis, eles têm um ótimo efeito de baixar a população de dermatóides Pratilencos, e, subsequente, você vai ter um incremento na produção de soja. Com os milhos da Gênesis, além de você colher bons resultados, 120, 130 sacos, você está incrementando também na cultura subsequente, que é o soja, e a principal cultura é nossa, mantendo a média acima de 55, 60 sacos. Em várias partes do estado, os produtores já amargaram os prejuízos, mas a recuperação das áreas começa a acontecer com o manejo utilizando o 2005. O 2005 nós plantamos na safra passada uma área de 210 hectares, uma área que era bem tomada de Pratilencos, bem manchada, bem... ela estava bem atacada mesmo. E daí fizemos a experiência de... com o 2005, para tentar minimizar o problema. E tivemos um resultado muito bom, visto que as manchas, as reboleiras do Pratilencos, na lavoura de soja desse ano, diminuíram bem, quase não apareceram. É bem problemático ele, né? Reduz muito a produção de soja, né? Ele conta como conseguiu controlar. Usei milho Gênesis 2005, deu um bom resultado na área que foi usada. Produziu bem, superou as expectativas, né? Porque tive uma produtividade de seis sacas a mais na área de soja, plantada em cima da palhada do Gênesis. Em mineiros, Elton Sandri fez comparativo, mesmo sem programar. Eu recebi o Pratilencos na soja, né? Ele dava um desnível na estatura média da planta, de soja. Aí eu fui e plantei o 2005, o milho, mas sem uma grande informação, que ele era redutor. E pela minha surpresa, num pequeno pedacinho que eu deixei sem plantar, mas sem intenção de fazer o testemunho. E eu observei que naquele pedaço, onde eu deixei de plantar o milho 2005, no próximo ano, depois da tirada do milho, plantei soja, o soja deu uma diferença grande, e desniformidade de estatura também, em relação à mesma área ao lado que eu plantei o soja. Então aqui, para o senhor, o senhor acabou tendo uma área de testemunha, mesmo sem programar, e que foi, assim, bem visível. Sem programar, foi bem visível. Aí por isso que eu estou acreditando nesse resultado, para o milho ser de redutor, realmente, de Pratilencos. Seu Paulo já usou o híbrido, e numa área que ele acaba de arrendar, já tem definido. Os dois anos atrás que eu vim plantando ele, onde é que foi plantar ele, ele notava a diferença no soja, depois que ele ficava mais parelho, né? O senhor chegou a fazer alguma experiência de ter, assim, de um lado, onde o senhor plantou na palhada do 2005 e outro? Já fizemos. Onde é que tinha o 2005 ficou parelho, já onde é que não tinha ficou manchado. E o senhor está satisfeito com esse milho? Satisfeito, e vou plantar mais ainda. Paulo Roberto circula toda a região norte-oeste do Mato Grosso e conhece de perto o problema que os agricultores enfrentaram. Ali foi implantado o projeto Nematoyde para o manejo seguro. O produtor hoje tem buscado, junto às empresas, instituições de pesquisa, formas para manejar, para reduzir essa perda, esse dano econômico causado pelo Pratilencos na cultura da soja. Seja com rotação, com culturas não hospedeiras, seja com práticas de manejo, aração do somo, o que hoje não é comum na região. Mas ele tem buscado, tanto junto a empresas, quanto junto às instituições de pesquisa da região. A Gênese, desde 2009, quando a Embrapa, em parceria com a FAPE Agro, utilizou, em 2005, um trabalho avaliando híbridos de milho para redução de Pratilencos, e ele se mostrou redutor. A partir daí, a Gênese trouxe esse trabalho para o campo. Inicialmente, no estado do Mato Grosso, montamos 24 áreas a campo, coletando amostras de sol em raiz na cultura do milho e mandando para laboratórios de instituições da região, na Fundação Rio Verde, a Prosmate, onde a gente teve excelentes resultados, a gente contabilizando com o fator de reprodução 2005-04. Em resumo, isso quer dizer que a gente estaria reduzindo a população do Pratilencos Brachios em torno de 60% no solo. O professor Jaime garante que a praga não vai ser eliminada, mas é possível controlar a população. O tratamento aqui consistiu em quebrar-se o ciclo de vida da praga, colocando aqui na safrinha uma planta não hospedera. Foi isso que se fez. plantou-se o milho GNZ 2005 nessa área e, em consequência, esse milho GNZ 2005 não sendo suscetível ao nematóide, a praga não teve alimento. Então, a população caiu. Coletou-se a soja de veneiro, mas plantou-se o milho e voltou-se a plantar soja em outubro, novembro desse ano agora. Então, ficamos aí de março a outubro sem dar alimento para a praga. Assim, os produtores começam a retomar a cultura da soja com tranquilidade. Depois do manejo, as áreas produtivas voltaram a seus patamares de produtividade. Em algumas áreas, a perda chegou a 100%, já que algumas lavouras tiveram que ser destruídas. A orientação é que o GNZ 2005 seja utilizado, especialmente quando for percebida a presença do Pratilencos Brachios.